Olá, eu sou Alessandra Guiar e dando continuidade ao nosso tópico de ética dentro da disciplina Tópicos em Cultura de Céu, vamos falar um pouco do relato de caso da linhagem celular Rila. A linhagem celular Rila é uma das mais utilizadas em biociências, ela é mundialmente disseminada, praticamente todo o laboratório de cultivo celular trabalhou ou trabalha com esse tipo de linhagem, é um modelo principalmente de células tumorais em cultura e ela teve a origem em 1951, ela foi isolada de uma paciente chamada Henrietta Lacks que tinha um câncer cervical bastante agressivo e foi retirada uma amostra do tecido tumoral dessa paciente, na época não se teve o consentimento, então existem várias questões éticas relacionadas a esse caso, mas foi o primeiro caso de isolamento celular com sucesso e de manutenção de linhagem celular, estabelecimento e manutenção de células in vitro. Eu só destaco uma aplicação muito importante da linhagem Rila que foi a produção da vacina SOC contra polimilite 54, ela foi mundialmente utilizada nos mais diversos modelos de pesquisa em biociências, mas toda essa questão ética é levantada porque não se teve o consentimento nem da paciente nem da família para retirada desse material. Então existe uma vasta bibliografia sobre o assunto, foi até um livro falando da história, toda a história do isolamento celular e também outras histórias relacionadas com ética em pesquisa, uma leitura bastante interessante para quem é da área de biociências. A aula foi elaborada por mim, teve apoio técnico do Manuel, da Nathalie e do Wagner e continuaremos estudando ética em pesquisa em nosso próximo vídeo.